O jornalista Marcelo Gomes, ele conversa agora ao vivo com o advogado Lucas Ribeiro, que vai falar exatamente sobre este assunto. O Marcelo já vai chegar pra gente aqui no Balanço Geral Mané. Olá Marcelo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Balanço Geral Mané. Infelizmente Marcelo, o nosso país escancarado, né, no escândalo e na vergonha mundo afora. Mas aproveitando que você tá aí com o especialista, trazendo pra gente informações sobre este assunto, Por gentileza, converse aí então com o nosso entrevistado em relação a este assunto. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Chico Filho, e a você de casa que acompanha o Balanço Geral Mané nesta segunda-feira. Hoje vamos falar sobre os atos antidemocráticos que ocorreram neste domingo em Brasília. Diante disso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou intervenção federal no DF. Pra falar sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora com o advogado Lucas Ribeiro. Lucas, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que o senhor explicasse inicialmente pro nosso telespectador o que é essa intervenção federal. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. A intervenção federal é uma possibilidade que a Constituição traz no seu artigo 34 de existir essa intervenção por parte da União, do governo federal, tanto nos municípios, como no Estado, como no Distrito Federal. Nesse caso específico da intervenção federal decretada pelo presidente Lula foi por conta, por termo, a grave comprometimento da garantia da ordem pública. Há várias possibilidades trazidas na Constituição federal para se ter essa intervenção federal. Mas, nesse caso específico, foi para garantir a ordem pública. Então, essa interferência vai ser feita de forma livre e autônoma. O governo federal vai fazer no Distrito Federal essa intervenção na segurança pública e vai poder atuar sem depender do Distrito Federal. Quais são os crimes que esses apoiadores, manifestantes radicais, podem não responder a partir de agora? Olha, são vários os crimes que eu consigo perceber. Inclusive, tentar ali, por meio de ameaça, violência, tentar abolir o Estado Democrático de Direito é crime e a pena pode ser de reclusão de 4 a 8 anos. Tentar também desconstituir um governo que foi constituído de forma legal também é crime e a pena pode chegar de 4 a 12 anos. Fora isso, a gente vê a questão do dano qualificado. A gente percebe vários danos que estão sendo ocasionados em patrimônios públicos. também tem uma pena relevante. A gente vê lesões corporais, a gente vê também tentativa de homicídio. Eu vi um vídeo onde um policial era brutalmente espancado. Teve que ter intervenção de outras pessoas para que aquela situação não ficasse mais grave ainda. A gente vê até crime de maus tratos em desfavor dos animais. A gente vê animais feridos naquelas manifestações. Então, assim, é uma série de crimes que podem estar sendo tipificados nessas chamadas manifestações. Existe também a possibilidade do governador do Distrito Federal, que nesta madrugada o ministro Alexandre de Moraes, determinou o afastamento de Ibanez Rocha do cargo por 90 dias. Existe a possibilidade do governador e também o ex-secretário de Segurança, o Anderson Torres, que foi exonerado ainda ontem, também serem penalizados por conta desses atos. Há um crime que se chama o crime de prevaricação. É quando você deixa de agir, mesmo que o ofício do seu cargo determine isso. Você deixa de agir por convicções próprias, por pensamentos próprios. Então, acredito que isso esteja sendo investigado para saber se houve algum tipo de prevaricação por parte desses funcionários públicos. E o afastamento é um afastamento cautelar. É uma medida cautelar onde o ministro entendeu ser necessária naquele momento para que se possa fazer essa investigação. Então, não é uma decisão definitiva. É um afastamento temporário por 90 dias. E ainda cabe recurso dessa decisão. Vamos ver se vai se manter essa decisão. Mas o senhor acredita que o secretário de Segurança, o Anderson Torres, ele também pode ser penalizado, tendo em vista que ele é o responsável pela segurança do DF e está nos Estados Unidos? Como funcionário público, como gestor daquela pasta, ele tem responsabilidade total por tudo que acontece, diretamente naquela pasta, em relação aos atos dele. Então, é necessário que se haja uma investigação nesse sentido. Agora, é muito precoce para a gente dizer se ele, de alguma forma, se afastou de suas responsabilidades, mas há indícios de que isso aconteceu e de que houve ali prevaricação. Então, é necessário que se investigue para saber se ele realmente deixou de praticar os atos que eram necessários para garantir a segurança pública e manter a ordem pública no DF. Certo. Obrigado, Lucas, pelos seus esclarecimentos. Chico Filho, é importante lembrar que, segundo o último boletim divulgado da Polícia Civil, até na noite deste domingo, mais de 300 pessoas já foram presas por conta desses atos antidemocráticos. Na madrugada desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do DF por 90 dias. Ainda ontem, a AGU também pediu a prisão do ex-secretário de Segurança do DF, que é o Anderson Torres, que está nos Estados Unidos. A gente vai seguir acompanhando todo esse caso e, é claro, que o nosso telespectador pode conferir tudo aqui na TV Antena 10, na Record TV e também acessando o nosso site a10mais.com. Lembrar que a cobertura completa deste caso você confere durante todo o dia aqui no a10mais.com e também na TV Antena 10. Chico Filho. Ok, Marcelo, muito obrigado. Obrigado também ao Dr. Lucas por diversas explicações e esclarecimentos em relação a este assunto.